Deixei em suas mãos, preciso dele pra buscar um novo amor Eu vou tentar te esquecer de qualquer jeito Vou sufocar o meu amor dentro do peito E outro alguém irá cruzar o meu caminho E pode ser que algum dia de repente Eu te encontro em cara, cara, frente a frente Você vai ver que já não sou mais tão sozinho Vai, sai em silêncio, fecha a porta devagar Quebra a saudade e não entrar em seu lugar Enquanto deste nosso amor em mim me fez Vou namorando a solidão até te esquecer Sei que o amor quando é verdade é diferente Não vai embora, sofre junto com o meu gente Mas você quer assim, assim vai ser Vá, eu vou tentar te esquecer de qualquer jeito Vou sufocar o meu amor dentro do peito E outro alguém irá cruzar o meu caminho Vá, e pode ser que algum dia de repente Eu te encontro em cara, cara, frente a frente Você vai ver que já não sou mais tão sozinho E pode ser que algum dia de repente Eu te encontro em cara, cara, frente a frente Você vai ver que já não sou mais tão sozinho